Vem mais pra cá Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Um sonhador Que encontrou nessa vida o caminho do seu amor Deixe o seu beijo me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isto faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu E nada mais E nossos beijos tem sempre o sabor De te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Somos iguais A vida é cheia de coisas tão lindas Que a gente faz Na sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isto faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo O tempo todo com você Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa E tanta coisa pra dizer E tudo isto faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você